Hoje eu trago pra vocês o vídeo aqui no canal do Siga Gameplay Episódio 2 aqui De Boku no Hero Guerra Então... Boku no Guerra né, vamos colocar assim Boku no Guerra Olha aqui galera O que vocês acham galera? Mas aí eu vou fazer o Todoroku, porque eu quero pegar galera E depois fazer a do fogo galera E depois a do fogo É... Vem pôr All Might Essas coisas galera, então Né? Vamos fazer a galera De gelo Primeira Kirk galera, feita com Caraca, deixa eu ver Olha isso Caraca É muito forte galera, é muito forte Eu ainda quero fazer o One for One Tá galera, com isso aqui Eu já consigo Começar a caçar Herói E vilão Bem melhor, pensa bem Olha esse poder que eu tenho Agora eu consigo bater de frente com eles Então vamos lá galera Vamos bater de frente com um monte aqui O problema é que eles são muito rápido Mas eles quase não me dão dano Moleque Beleza, conseguimos Conseguimos bastante até Apareceu Tá aí O herói é mais fácil pra matar gente O herói E aqui olha Eu consigo bater nele de frente Tá, pra evoluir pro próximo modo Que é o de fogo O que que eu vou precisar Vou precisar De um Quadro desse aqui Quadro desse aqui E é Bastante coisa Mas agora a gente consegue Farmar bem melhor Então não tem problema não Uma hora da tarde O PVP vai tá com menos solto Então Tem que ficar esperto já Tá galera Conseguimos aqui Estamos com 34 Vai dar pra fazer Acho que bem rápido galera Tem 3 Tem 1 Beleza Mas o que eu tava vendo É que tem bastante pro lado de fora Eu queria herói Eu queria herói justamente pra evoluir o meu modo Mas como não tá parecendo muito herói Vamos ir Galera O servidor O servidor o negócio tá louco Fih Servidor lotadinho Talvez Eu tenho a impressão Que eu acho Tenho a impressão que eu acho O negócio tá bom Eu acho que o neto Já tem alguma Talvez ele tenha alguma Alguma já É assim né Vilão que eu preciso menos do que herói Eu lembro de matar né Com pilhagem Agora herói Não Não Vamos lá em espada E na direita São mesmo Normal Pra que matar com pilhagem Ah Quebrou minha armadura Vem que não Quebrou o peitoral Esse peitoral tinha Tinha maldição então Por isso que eu não tava renovando ele Atrás de herói Vocês veem galera Que poder é Poder é Absurdo Poder é absurdo Mentira galera É bem fraco Comparado aos outros modos Os outros modos é muito forte É muito superior Galera a gente vai precisar de comida Aqui Esqueci de dar pra todo mundo Não é galera Eu vou parando esse vídeo por aqui Galera Olha né Eu não tinha visto A roupa do Todoroki Que da hora galera Ó Não tinha visto É a roupa do Todoroki Legal legal Enfim galera Eu vou terminando esse vídeo por aqui Tá Espero que tenham gostado Espero que tenham curtido Deixa assim Pra ficar mais em combi Beleza É Vamos bater a meta de Inscrezei Até o final do ano 2000 Eu sei que a gente consegue Fechou É nóis galera Falou Valeu Falou Fui Tchau pessoal